Na fazenda pedra d'água Amanhã nós pega o gato Nenê Lopes falou que o boi é pesado Faz mais de um ano que foi açoitado Nós pega esse boi e deixa ele amarrado Lá eu tiro o laço, não perco o meu passo Não fica assombrado Eu não sou gato cansado Nem considero vaqueiro Vaidoso, cuidado em cavalo ligeiro Que vem pra turi que é cavalo maneiro E vem juruti que é cabresteiro Lá vem gato liso, boi, eu te aviso Aqui tem bom vaqueiro Se reunir os vaqueiros Pra pegar o boi ali Tira o laço do boi que a carreira é aqui Mano, é de louro, vá, corre em paturi Aí vem Marcela, corre em juruti E com muita calma eu saí pelas palmas Quando o boi foi sair Eu vi arantini Que o boi é bravo e teimoso Seu neném vem a cá me comprar vaidoso Dinheiro não pague esse boi cabuloso Tome mais cachaça e pegue milindroso Pé trouxe o de França com muita distância Gritou boi e teimoso Solta outra vez vaidoso Que pra o vaqueiro pegar Quando o boi foi só para mostrar O campo os vaqueiros onde ele ia pastar Para peter eu falo que compra um cavalo E venha me pegar Se quiserem me pegar Vem que eu aqui tô piado Pra Dunga e Vinícius mandei meu recado Eu morro de velho manhão de covado Nessa vaquejada eu termino a toada E dou grito no gado Rocha boiada e volta pra descer É prancha!